Queima de arquivo Conclusão é melhor viver sem pressão É o que a própria vida ensina Mas tem gente que em vida já morreu Porque só aprendeu o que passou através da retina Nascem, morrem, não dormem Nascem, morrem, não sou digno de duvidar De potência, palavra que tem essência A medida indico a pulsa Quando a fome vira gula Num ciclo fechado, com corrente, cadeado Convidado, um intruso Aqui não temos bula Aqui em que modo de uso Eu vejo o inimigo no espelho Meu sangue no joelho Sabe para me lembrar Que os vultos e vozes Que chegam devagar E não fiz um pouco Eles são piores que a serpente Tupa, sem palavra Que conte a dor Da pedrada na fronte Especial de terror Desfecho da cilada Já tinha o dia e hora Marcada naquele horizonte Eu não veria a cor Seguem helado Talvez renovado No segundo mês Sossegado por ser natural Aprendendo com o próprio sofrimento Sabendo que o mau pensamento É uma arma letal Se eu não voltar Ninguém vai ver que Eu me afunderei Sentindo a dor Mais forte Se eu não voltar Se eu me livre Em que Eu não sou ninguém Sem ter uma luz Jesus Tive de conta na T3 Joguei um coquetel, um molotov Pra apagar a marca Quem nem soube te remove Quem não tente por mês Em pouco tempo só engole A raiva não digere Só desce o que é mole E vê no momento Que é bom Levado pela levada Eu boto peso no som Inimigo número 2 Do inferno Eu cheio a mente aberta Pra juntar o primitivo Moderno e iluminado Coluna de fogo Que arrasa Nada me separa Da glória Da segunda casa Um dia fui caça Hoje eu sou o caçador De apigês Adotou como um pato Sem dor Não é uma raça Que não vem pra poupa Nos quentes Eu brilho na cara Não é ouro Não existe Sina perfeita Enquanto levanto Tudo deita Me para Enchada É hora da colhe Terror certa Consola e desperta Não pedi licença Pra passar a minha porta Tá aberta Maior do que antes Mas nem perto do tamanho real Que se viu Fora as canelas Do gigante Marisão Chega perto E volta Feito bumerangue Não pode me tocar Foi marcado Com sangue Do vale Aprovado No estreito Aperfeiçoado Eu vou dar certo É porque esse equitado Meu lado Conta O quanto falta Pra volta Que leva Aquele que pronto Encontra Ultimados Sete matas Quem tem Ouvidos Pra ouvir Ouça Manchado De sangue O justo Caval Ele é rei Vem tomar Tudo que é seu Toda glória Pra Deus Ele marcha O inimigo Já desceu Sobre a terra Estão morcados Nas sombras Com índices E bombas Pra acabar Com os filhos Dos homens E nós só estão Esquendo a lá Virá por Ele ombro Um exército Celestial Traz a ordem É O seu barbado Sinal É agora Pra você A porta Se abre Jesus Que te cobre Os céus É do sangue Todos serão Os que buscam A Deus Que nem o ladrão Que creu E se arrependeu Quem se desviou Do caminho Vai voltar Porque o santo Sangre Veio chamar O espírito Guerreiro Deixar a dignidade Assusta o juiz Que julga Com integridade O santo Do Senhor Em nome da justiça Poderoso sangue Que testifica Se eu não mudar Ninguém Vai ver Que eu me assurei Em sentir A dor Mais sorte Se eu não voltar Se lembre Vem que Eu não sou Ninguém Sem teu amor Jesus Eu não sou Se eu não Que eu A CIDADE NO BRASIL